A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A sua máscara quebrou E agora ele bate, bate nela E ela chora, querendo voltar pros braços de sua mãe Ah, yeah, yeah Som de rar, não vai morros de sua mãe Dizendo a terra, não vai morros de sua mãe Re一下, não me garante, não me garante Todos os que sejam bonitos Daimlín, 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 daimlín Daimlín, daimlín Daimlín, daimlín I don't care, I can't nobody stop the fire Let them haters' dick and stear I keep burning in love, burning in love Toma comandema em mim Oh, 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 oh Falling in love, falling in love Don't let go, she put on out Oh, don't care, boy Falling in love, falling in love Toma comandema em mim Oh, 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 oh Será que tudo que por nossa vida passa Tem motivos e que só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras sem poder então Baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de... No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Esses pôr dos convidados Essas flores e esses vasos Essa sua mentira Dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria Nome Tchau Eu estou com o tempo Obrigado.